Minha fraqueza, minha fraqueza Todos os amantes adorneceram E todas as palavras das que amaram Já não viveu o que se perdeu Em as padrugadas que se amaram Quero sentir para a gaveta Quero ouvir Seus passos de volta na minha conta A dizer que me amava enquanto estava longe Esse ano amanhã juntos eu me encontro